Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal né, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha É mano, nem machucou o mundo em entrevista coletiva né, ele foi perguntado aí qual é a chave para ficar no topo do seu nível né, o máximo de tempo possível E ele respondeu, está rodeado dos melhores especialistas em todas as áreas, pelas melhores condições físicas e também profissionais Que sempre focam né, nas melhores práticas de ciência, medicina e esporte e tudo mais né É mano, o Neymar sabe da importância aí de estar cercado né, dos melhores especialistas em todas as áreas para seguir né, no topo No topo do seu máximo nível de futebol O Neymar que sofreu a lesão mais grave da sua carreira no ano passado né, ainda vem se recuperando né Tá focado aí no seu condicionamento físico né, na sua reabilitação para poder voltar novamente ao topo do futebol mundial Eu acredito muito que o Neymar ainda tenha potencial né, para dar a volta por cima aí e voltar ao topo do futebol mundial E está se destacando né, entre os melhores se não o melhor jogador do planeta E está se destacando né, desde os melhores tempos do planeta E aí